Música Gente, é diferente, é o estilo de vocês. Então, quando a gente pega um cliente que faz parte da nossa vivência, do que a gente gosta em si, é diferente o trabalho que a gente faz. Com criatividade e comprometimento, os alunos Aline Marcelino, Fabrício Ramos, Lucas Torres, Matheus Alberto, Renan Carvalho e Vitor Kenji, apresentaram no dia 21 de junho o PEP da agência Box AD, criada para suprir as falhas de comunicação e visibilidade da loja WorldStyle de Presidente Prudente. A gente fez um trabalho de marketing, descobrindo as ferramentas, escolhendo as ferramentas mais adequadas para o cliente. Então, acho que a gente foi bem, a gente conseguiu atingir as expectativas com a falta de visibilidade. Hoje em dia, no mercado, não tem como sobreviver sem comunicação, seja nas mídias sociais, seja nas mídias tradicionais. Então, de alguma forma, a empresa tem que se mostrar. Ela pode ter um produto bom, mas desde que o consumidor não tenha conhecimento, ele não vai consumir. Então, é fundamental a publicidade, a ferramenta propaganda, atuar para divulgar essa empresa. Alcançar mais pessoas nesses eventos da loja, atrair o público para a loja, fidelizar o relacionamento através do meio digital, com a ativação do e-commerce, e também melhorar isso nas redes sociais. Tanto elevar o número de seguidores nas redes sociais também, consequentemente, e atrair mais pessoas para conhecer a loja, para resolver o problema da visibilidade. O grupo tinha como objetivo tornar a loja escolhida referência no posicionamento streetwear e ajudá-la a alcançar mais pessoas. O projeto foi desenvolvido durante um ano e meio e teve diversas etapas que ajudaram no resultado final da agência criada. Os trabalhos, eles são cadentes, um vai puxando o outro. Então, começa desde a coleta das informações com o atendimento, que é o briefing, vai passando pela pesquisa de mercado, até chegando ao final, que são as peças criativas. A peça criativa nada mais é do que o resumo de tudo isso. Ela tem que responder a todo o projeto. Então, esse visual que a gente vê no final do projeto é exatamente o trabalho todo. O projeto experimental de publicidade e propaganda também tem como consequência inserir os alunos no mercado de trabalho. Durante todo o processo, eles têm contato com o cliente. Esse trabalho me ajudou bastante em ter uma visão melhor sobre como é o trabalho de uma agência no mercado de trabalho, sobre como ali está estudando o cliente, está prospectando novos clientes para a empresa. E como todo final de defesa, após a conformação de que estavam aprovados, os alunos tiveram a oportunidade de agradecer. Agradeço a vocês de coração. Muito obrigado pelo convite. E nos vemos aí. Agradeço a todos vocês, porque cada um teve uma parcela no estudo, na formação de quatro anos, da testa não foi uma coisa que começou lá. Começou no pé, começou lá na verdade, e não precisa ser o pé. Se engana quem acredita que só os alunos têm por que agradecer. Os professores e familiares dos integrantes do grupo também ficam gratos pela finalização desta etapa, pois por muitas vezes, foram eles que acompanharam e viram de perto todas as dificuldades enfrentadas. Agora, todos têm a oportunidade de ver o resultado de uma agência que foi criada, atingiu suas metas e deu certo. A sensação de muito orgulho e de ver todo o esforço dele e ter valido a pena, toda a dedicação. É um grupo cheio de atitude. Vocês são todos diferentes uns dos outros, absolutamente, mas deu um tempero muito interessante. A atenção, o atendimento desde o início, desde quando a gente começou a conversar sobre a empresa cliente, foi a especificidade do público, trabalhar com o público ABC, porém, trabalhar com o público dirigido, o público streetwear. Obrigado. 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 Obrigado.